Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Começando mais um Papo de Toada, Papo de Toada News, volume 3, a terceira edição desse nosso segmento e hoje vamos falar das novidades bovinas, mas hoje o programa é inteiramente azul. Vamos falar sobre todas as novidades que aconteceram nas últimas semanas desde o lançamento do novo tema do Caprichoso no último sábado. E também tem mais novidades que vêm pela frente aí nessa sexta. Se você está ouvindo hoje, na data do lançamento, hoje vai ter novidades para a galera azul. Eu estou aqui com o meu amigo Tiago Tártaro e também com o meu amigo Cássios. Então, Cássios, seja bem-vindo. Você que participou de todos os reacts, está de férias agora dos reacts. Então, Cássios, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Papo de Toada. Salve, salve, Igor. Pois é, cara. Depois da grande maratona lá no Carnaval e Parintins com os reacts, né, intercalando com alguns episódios, estamos de volta com o Papo de Toada Animos, que a gente tinha feito um pouquinho no fim do ano passado. E agora, fim de 2021, já tem bastante novidade para a gente comentar. Então, vamos nessa. E como eu já avisei, Tiago Tarno, também repórter do Gil Folia. Tiago, boa noite. Boa noite a todo mundo, amigos queridos. Vamos aí comentar os rebuceteios tribais. Exatamente. O tema do primeiro bloco, a gente vai falar sobre o novo álbum, que foi lançado de sexta para sábado, foi lançado no YouTube, né? O álbum Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, volume 2. Que é até curioso, né? Porque o Caprichoso ainda vai lançar um edital para o novo tema, mas o Caprichoso fez questão de lançar o que seria um complemento do primeiro álbum que foi lançado no ano passado. Começou, o campeão chegou, fogo subiu, calor, o azul é nossa cor, meu boi é raça, quando passa para tudo, todos querem ver. Eu sou aquele torcedor, o que se apaixonou, nunca te abandonou. Cassius, você que ouviu com atenção esse álbum, que tem 13 toadas aqui, né? O que você achou de bom, o que você achou de ruim? Fala para a gente a sua visão sobre esse álbum complementar. Então, Igor, em primeiro lugar, a gente observa que são 11 toadas genéricas ou de galera, a gente pode destacar sim. A gente tem uma de vaqueirada, ou figura típica, não sei, que é boiuno do Ronaldo, que é grande expectativa para como vai ser aproveitada. E é uma toada instrumental, que era algo raro, que é a Cantos da Nossa Terra. Bem, minha visão sobre esse álbum é o seguinte, esse álbum é uma contrapartida para aquele dinheiro recebido pela Lei de Incentivo à Cultura, que agora é a Lei Aldir Blank, se não estou enganado. Então, na verdade, o Caprichoso tinha que apresentá-lo, né? E outra razão para este álbum em si existir é a mudança do Levantador, pois até então, o nosso último álbum, quando eu digo nosso como torcedores do Caprichoso, que tínhamos ouvido, ainda estava na voz de Davi Assayag, que agora está no lado contrário. Então, eu acho que é um primeiro passo importante para adaptarmos a esta nova voz do Caprichoso, então as toadas já feitas, a princípio, para a voz do Patrick, acho que tem essa diferença. Então, muita gente já pensava, não, vamos relançar o álbum de 2020 na voz dele, mas eu já percebo um direcionamento para, olha, tem toadas que são mais adequadas para a voz do Davi, que agora a gente tem que pensar em outras para a voz do Patrick, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Quanto à quantidade de toadas, a gente sempre fica com esse, né? Ah, são muitas toadas genéricas, mas um álbum com menos de 10 seria estranho, né? Então, acho que está bom 13, 12, 11, que ficasse por ali, acho que está razoável, né? E acho que, assim, toadas de galé, toadas genéricas é aquilo, né, cara? Elas são colocadas para teste nos eventos, nos ensaios, enfim, que vão vir. E se duas ou três delas aí, acho que forem bem aproveitáveis, está atingida a meta, digamos assim, né? Se esse álbum, além dessas duas funções que eu mencionei antes, se ele tem um papel complementar, talvez seja de destacar aí toadas genéricas para serem aproveitadas, e eu acho que elas existem, né? Que são aí, particularmente, quem vai mandar aí a multidão, que já tinha sido lançado antes, e a própria Dança do Norte também, que já tinha sido lançada aí como passinho, que tem essa discussão toda sobre TikTok, não sei o quê, mas eu acho que ela é funcional. E também destacamos a chegada do Caetano Medeiros, né? Que veio lá do Garantida, ele coloca cinco toadas nesse álbum, inclusive é o maior, o compositor com o maior número de toadas, vencendo a Adriana Guiar, que tem quatro, vejam vocês, e das toadas dele eu destaco aí Sentimento Porreta, eu acho que ela pode funcionar, ela tem um refrão muito forte. Além dessas, a gente tem o Boiúno, claro, o Ronaldo Barbosa é sempre encantador aí, e feito de pano e espuma, que tem sido usado como uma espécie de toada letra e música, digamos assim. Eu tenho minhas restrições à toada, confesso, mas eu vejo como uma espécie de garantido imortal do lado azul, feita exatamente para o Patrick, para emocionar, para funcionar, então eu acho que é uma toada realmente para um momento especial de arena, como foi usado em algumas lives, então eu acho que ela também tem seu valor. E tem canto da nossa terra, que é a toada instrumental, que eu também acho bem interessante, trazendo aí a Etnias, e também a flauta do Klinger Jr., em homenagem ao nosso grande Klinger, que infelizmente nos deixou. O restante do álbum tem coisas legais, tem coisas mais ou menos, mas tá bom, eu acho que cumpriu o seu papel e é isso que eu destacaria nesse primeiro momento. Ô Tartar, eu nem coloquei na pauta isso aqui, mas eu vou te pegar de surpresa, porque eu tenho um medo que eu acho que você tem também. A gente gostou, né, de boa parte das toadas, do álbum Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, volume 1, né, o que antecedeu é esse. E a grande questão é, para onde que elas vão depois do próximo edital? Será que elas chegam aí para a arena? Você também acorda fazendo uma oração, uma prece, para que Pássaro Primão e Maria Fumaça não seja esquecida em 2022? Olha, eu até tinha preparado, você não me pegou de surpresa, Igor, você só está me fazendo adiantar uma fala que eu já ia fazer, eu ia colocar isso mais na minha exposição sobre minha opinião do tema. Uma das coisas que me preocupa, então, respondendo a sua pergunta, é a de que sim, eu acordo, mas eu acordo com, assim, uma indagação científica, né, dado o meu agnosticismo, de que, de o que vai acontecer com Maria Fumaça, o Aranã, Maria Fumaça, o Aranã, Pássaro Primal, Batalha dos Três Exércitos, Um Abraço, Guto Kawakami, com um tema novo chegando, eu fico meio ressabiado. Ok, em especial as toadas do Ronaldo, são muito feitas para o Davi Assayag, imagino que para timbre, essa questão melódica, para o Patrick, não sei se encaixa, precisariam ser feitos outros testes, mas eu ficaria muito sentido no meu coração de não ver essas toadas que proporcionariam dois potenciais grandissíssimos momentos de arena ao Boi Caprichoso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, fico muito preocupado de essas toadas estratégicas excelentes serem descartadas. Bem, se não der na voz do Patrick, paciência, a vida que segue, mas faria aí um esforço para que elas fossem. E torço para que sejam. Começando o segundo bloco, e como a gente já traçou alguns comentários citando o novo tema, vamos, enfim, falar do novo tema. Amazônia, luta em poesia. A luta pela mãe terra. É preciso encerrar o ciclo do desastre e, armados de arte, consciência e renovação, semear de esperança ao agora e, assim, lutar pela Amazônia, pois a Amazônia é a mãe ancestral do mundo. Caprichoso, boi negro, preto, feito de pano e espuma, de esperanças e lutas que, mais uma vez, reforça sua identidade altaneira. Nesse território que é nosso corpo e nosso espírito, nossa sede e vida. Amazônia, nossa luta em poesia. Esse é o último parágrafo da sinopse do tema, feita pelo Conselho de Arte, que foi apresentado no último sábado. Ouvi, eu vou começar com o Cassius agora, de novo, mas, Cassius, eu ouvi coisas boas de um lado e de outro. Eu ouvi torcedores com ótimas opiniões e muitas expectativas. Eu ouvi torcedores franzindo a testa. Então, eu quero saber de você, um torcedor azul, o que você achou desse novo tema em comparação com o outro? Será que, assim como o Conselho de Arte está falando, é mesmo uma remodelação do mesmo tema? Ou o viés desse tema é algo completamente diferente, quase que oposto ao Terra, nosso corpo, nosso espírito? Igor, eu vou tentar abordar aqui sobre três perspectivas essa mudança do tema. Primeira coisa, quanto à narrativa proposta, existiu, e ainda existe, paira, essa discussão sobre a palavra Amazônia. Por que ao fim do festival de 2019, criou-se um estigma aí de que uma suposta militância exagerada com narrativas supostamente não-amazônicas teria comprometido o resultado do caprichoso? O que, a meu ver, totalmente errado essa leitura. respeito, mas acho que está errado. E ao final, no festival, houve essa frase, né? Quero minha Amazônia de volta, dito aí por um antigo conselheiro do caprichoso. Então, quando o caprichoso muda o tema para a Amazônia, a luta em poesia, você, a princípio, pensa assim, olha, parece que realmente há algo de novo. Mas, quando você para para ver o vídeo que o caprichoso apresenta, quando você observa que as mentes que estão no Conselho de Artes mantém esse posicionamento que seja, digamos assim, político, social, né? Das relevâncias, das pautas que a gente, inclusive, discutiu na época do tema 2020. Eu não vejo dessa forma, eu acho até o contrário. Eu acho que elas estão comprando o desafio. Vamos deixar a Amazônia como foco, mas mostrar que essas discussões seguem as mesmas e até mais relevantes, né? E, cá para nós, ecocídio, etnocídio, essas pautas sempre estiveram no festival, com maior ou menor ênfase, contrastando com aquela questão de exaltação folclórica. Então, eu acho que o subtítulo luta em poesia, e você lendo alguns trechos da sinopse, quando, por exemplo, ele fala assim, olha, a Amazônia foi reduzida a dualismos e geografismos, esquecendo sua história social. Eu acho que está até uma resposta a quem classificou aqueles últimos temas como temas não amazônicos. E, por exemplo, tem um trecho da sinopse que fala sobre encantaria, fala sobre dança de terreiro. Então, a meu ver, não há grandes mudanças na linha de desenvolvimento adotada por Nakanomi e pela equipe nos últimos três festivais e que seguiria para 2020. Segunda coisa, seria a disputa com boi contrário. O garantido, a gente sabe que mudou de identidade para boi da Amazônia, ao invés de boi do povão. Então, é uma tentativa do Caprichoso de responder a isso de uma forma surpreender, tanto que ninguém esperava essa mudança de tema na live que houve no aniversário do Caprichoso. E, por último, e respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, eu acho que dá uma renovação para o torcedor, sabe? Havia um estigma, eu diria, uma aura pesada nesse tema de 2020, ainda arremetendo a pandemia, a Covid, enfim, muitas perdas, estavam, em suma, eu olhava para esse tema, eu e alguns outros amigos, e, sabe, não dava um sentimento de esperança, de renovação, que é o que o festival tem que trazer, tem que trazer a sua mensagem, mas eu acho que ele também tem que trazer um pouco de alegria e um pouco de esperança. E, quando eu olhava para a terra, nosso corpo, nosso espírito, já me dava aquele sentimento de, puxa, era uma ótima ideia, mas o bom, antes da história passou e agora a gente precisa de respirar novas áreas. Então, particularmente para mim, deu até alento, deu até mais disposição, essa é a minha percepção. Ô, Tartarus, você vai votar com o relator ou você tem coisas opostas e você vai fazer alguma oposição? Narrativas, senhor presidente, narrativas, narrativas. Você tem uma narrativa diferente para... Narrativas, vamos lá, tem a ver com o que eu vou dizer também, mas o tema não é ruim, inclusive o tema faz... A logo do tema faz até... Remete até um quesinho de surrealismo ali com aquele homem com cabeça de arara feita a partir de colagem e tal. Eu gosto muito da escola surrealista, né, lá da França, da década de 30 do século passado e tal. É... Não quero aqui falar que é um tema ruim, não é. Em hipótese alguma. Eu só fico ressabiado com o tema por três coisas e eu vou expô-las agora. A primeira, que eu apelidei ela aqui nas minhas anotações, de bait do garantido, né, bait é tipo clickbait. Vamos lá. De 2019 para cá, o garantido mudou o tema todos os anos, né, mesmo sabendo, acho que no caso do último festival não houve que não haveria festival. Então, aquele tema I Love Parintins, lá do negócio de Nova York, foi uma tentativa de um tema para um ano que não haveria festival. Eu interpreto na minha mente conspiracionista que parte disso é o garantido tentando atrair o caprichoso para o campo, para um campo um pouco mais caótico onde o caprichoso perde quando ele vai, quando ele aceita. O garantido trabalha muito bem no caos. O caprichoso não. O caprichoso ele trabalha melhor na ordem. Então, quando eu falo, olha, vou mudar o tema, viu? O contrário, vem, muda também aqui, vem, muda. E aí, quando o caprichoso muda o tema, eu acho isso que é, eu acho que funcionou. Entendeu? Então, o tema, se tivesse permanecido, terra, nosso corpo, nosso espírito, poderia ter uma dualidade ainda maior entre os dois bois, entre o boi que mudou duas vezes de tema durante a pandemia e durante a não realização do festival versus o boi que confiou no próprio taco. Aí você poderia falar, ai, Tartaro, mas aí vai ficar manjado, porque todo mundo já sabia desde 1913 o que o caprichoso ia trazer no terra, nosso corpo, nosso espírito, porque ficou muito tempo, deu tempo de estudar o tema, eu ouvi bastante isso, mas, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. O garantido não é nenhum boi da novidade, né? A gente sabe o que vai acontecer nas apresentações do garantido a priori sempre, e isso não é empecilho para que ele venha concorrendo e concorrendo bem o festival. É novidade fora a rádio fofoca que tem na Ilha de Parintins que todo mundo sabe tão bem como funciona. Então, essa questão de ser mais novo, menos novo, é irrelevante. O negócio é a qualidade de um tema e como o contexto pré-festival, que no fim não é julgado, é só uma coisa para os torcedores, mais vale. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu, como comunista safado, não, mentira, eu não sou comunista, acho esse tema menos militante do que Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, tema novo, né? E eu prefiro um tema que é mais militante. Vale aqui lembrar, a gente está em 2021, notícia de hoje é de que se você for fazer uma média do nível de derrubada das árvores da Amazônia, você chega à casa da centena de milhar por dia, está ultrapassando cem mil. A gente tem a pandemia que atingiu severamente a Amazônia, os povos ribeirinhos e indígenas, a gente tem líder indígena sendo assassinado, a gente está vendo aí notícia, recebendo vídeo na internet, tem grilheiro invadindo aqui sob vista grossa do governo federal e matando liderança indígena. Em 2021 barra 2022, um discurso mais politizado seria, na minha visão, mais necessário do que 2019, porque a situação piorou, a situação está pior do que em 2019, não melhor. É claro que o tema novo é político também, tanto que tem a palavra luta ali, se você vê o vídeo de abertura do tema, você tem ali a bandeira LGBT, você tem uma fumaça saindo da chaminé, mas aí esse tema ele faz ali a sua mistura, o seu mix com uma palavra que remete à questão estética artística, que é a palavra poesia. Quando você tem a estética inserida dentro de um discurso político, quer queira, quer não, aquilo ganha um outro nível e uma espécie de leveza. Então, de um lado, você tem terra, nosso corpo, nosso espírito, que é militante, militante, e agora você tem a Amazônia, nossa luta em poesia, que é militante, sim, claro, barra artístico. Eu preferiria um tema militante barra militante, não militante barra artístico. Vale frisar que eu entendo a questão da correlação de forças que deve ter aí e da abrandada, não é abrandada, mas da alteração de discurso que o Conselho de Arte deve ter tido. Que é assim, vamos lá, terra, nosso corpo, nosso espírito sai da marcha das mulheres indígenas. Foi a primeira marcha das mulheres indígenas feita já sobre esse clima político que vem se instalando no Brasil desde 16, 17, por aí, e no caso ela tinha o alvo, é o governo federal. Eu consigo imaginar aqui, mais uma vez, na minha cabeça conspiracionista que acho que alguns setores amazonenses ali de que existia um certo desconforto ali com aquele tema, ah, esse é um tema que atinge, pô, não é legal, tá militando demais, quando, é igual aquela página do Facebook, quando a página não falava de política era mais legal, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, eu acho que é uma tentativa do conselho de apaziguar essa possível, essa possível, provável, mal-estar que eu, mais uma vez, imagino, deva ter se gerado, sem, contudo, vender o discurso e falar de uma coisa completamente alienada, assim, borboletinhas na janela, então, vai continuar sendo militante, ok, vamos continuar aqui defendendo as nossas coisas, as coisas estão ali, e, né, não vamos, não vamos desistir disso, mas, esse discurso mais direto, esse discurso que tem um alvo muito específico, o governo federal, ok, a gente tira. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é, terra, nosso corpo, nosso espírito, proporcionava, tinha potencial de proporcionar uma sequência narrativa nova para o conselho, né, então, quando a gente analisou o tema, a gente viu aquela coisa de que, para o indígena, não existe uma relação de tótem com a terra, tipo, a terra é como se fosse o meu corpo, não, a terra é o corpo, então matar o corpo do indígena é automaticamente matar a terra e vice-versa, a gente falou bastante disso. Isso poderia, sim, dar espirais narrativas maravilhosas. Esse tema, ele faz uma espécie, pela leitura da sinopse, inclusive, de retorno ao modelo de narração que o caprichoso fez no triênio 1719, então, quer dizer, o Brasil nasce da opressão, da invasão, tal, 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 cria-se, a partir desse sofrimento, uma brasilidade, numa segunda fase, e numa terceira fase, essa brasilidade, junto com esses conflitos, se revolucionam pela arte. Basicamente, essa foi a linha narrativa no triênio 1719, que retorna com esse, com a leitura da sinopse do tema desse ano. Então, é um bom tema, faz uso aí, bebe na fonte de coisas que foram vencedoras, porque no triênio 1719, o caprichoso das nove noites ganha sete, naquele triênio, então, é um modelo narrativo consagrado, mas, pelos dois temas anteriores, a questão bait do garantido e a questão militante barra artístico, eu fico um pouco, pessoalmente, ressabiado, espero muito estar errado. É, eu só queria rebater um pouquinho, já que a sua fala foi um pouco longa, quanto ao primeiro tópico, a questão do garantido, como eu mencionei, eu já discordo até pela reação que eu observei, então, o garantido, acho que não esperava essa mudança, e realmente, ele vinha se utilizando muito dessa questão de, ah, eu sou o boi da Amazônia, e a Amazônia é uma pauta internacional hoje, e quanto ao segundo ponto que você mencionou, eu até entendi essa possibilidade, mas quando eu vejo o vídeo de apresentação do tema, acho que ele até mais militante do que o de 2020, sinceramente, então, para mim, eu acho que não vejo esse receio, eu vejo sim, você falou, a linha narrativa vai remeter muito a 17 e 19, trazendo essa esperança no final, da arte, né, da revolução, enfim, da sabedoria popular, digamos assim, nos ajudando, a vencer os problemas, e eu acho isso salutar, como eu falei antes, eu acho que a gente passou por um momento muito dolorido, eu entendo o que você diz, que ainda continua, mas eu, particularmente, eu tenho sentido muito disso, sabe, conversando com as pessoas, também, questão de, no dia a dia, né, as pautas políticas, às vezes, a gente também precisa de, esses momentos festivos, né, também ter um pouco de esperança, né, de que as coisas vão mudar, até porque ano que vem, a gente sabe, ano eleitoral e tudo mais, então, eu prefiro observar sob essa ótica e trazer realmente novos áreas aí de, enfim, otimismo também, né. Então, querido ouvinte, você pode escolher o seu lado, você pode escolher o lado do otimismo ou o lado do receio, então coloca aqui no comentário se você está otimista como Cássio exorrecioso como o Tártaro. Começou, o campeão chegou, fogo subiu, calor, o azul é nossa cor, meu boi é raça, quando passa para tudo, todos querem ver, eu sou aquele torcedor, o que se apaixonou, nunca te abandonou. terceiro bloco, começando e já falamos de álbum, já falamos de tema, vamos falar agora de itens, isso mesmo, porque o Caprichoso apresentou neste último sábado, né, os itens substitutos, vamos falar primeiro dos itens, depois vamos trocar uma ideiazinha sobre os novos artistas também, que tem dois, duas novas contratações, mas vamos falar primeiro dos itens substitutos, quais são eles? Primeiro, apresentador, substituto é o Marcos Filipe, né, aquele rapazinho que já apresenta a TV Caprichoso há algum tempo, né, ele também já foi apresentador, ele é de Barreirinha, né, ele é criado em Barreirinha, então ele já apresentou, já se apresentou em festivais como Defendendo o Touro Preto, o Festival Folclórico de Barreirinha, o Tira Fama, em Boa Vista do Ramos, e o Boi Cacau, no distrito de Nova Maracanã, então, o rapaz não caiu de paraquedas no cargo. Tem também aqui o levantador de toalhas, tem dois, o Jean Figueira, né, que popularmente conhecido como Jean do Caprichoso, né, que se apresentou na última live, Caetano Medeiros, né, que era compositor do Garantite, agora está como levantador de toalha, reserva do Caprichoso, como tripa, temos o Edson, o Azevedo Júnior, como amo, temos o grande Adriano Aguiar, grande compositor, que também tem experiência, né, lá com Corre Campo, daqui de Manaus, Diamante Neu, de Nova Olinda do Norte, e o Tiraprosa, do distrito de Nova Maracanã, onde eu acabei de falar que o Marcos Felipe também participa. Temos a Cinhazinha Reserva, Giovana Cursino, temos a Rainha do Focal de Reserva, Denise Moreira, temos a Cunhamporanga Reserva, Taísa Brasil, e o Pajé Reserva, Samuel Gomes. Seu Tiago Tartaro, qual a importância que você vê do Boi apresentar itens de reservas, alguns até bem conhecidos, né, da Nação Azul, qual a importância que você vê desse tipo de planejamento, há muito tempo no Vejo Caprichoso apresentar um time de itens de reserva, então, o que você achou dessa novidade aí, o seu Tiago Tartaro? Olha, amigo Igor, eu fiquei muito surpreso quando eu ouvi de amigos do Mundo Bovino, aí pelos grupos de reboceteio, uma certa indiferença com isso. Ah, pra quê apresentar item em substituto? Não vai fazer nada com eles mesmos, não vai com o palco, aí depois, quando o item oficial se aposenta, traz de lá, não sei de onde, não é isso que eu. Gente, tem alguma coisa errada, eu dizendo agora, tem alguma coisa errada comigo, porque eu, pessoalmente, adorei. Eu achei um super trabalho de valorização dos itens reservas, que muitas vezes já não tem sequer essa oportunidade de ter uma apresentação digna, uma postagem na rede social, uma arte feita só pra eles, então, eu acho que é, vai, se a gente não está no mundo ideal de o item substituto ser valorizado, ser colocado mesmo pra fazer alguns eventos em nome do boi, representar o boi aqui, ali, num outro evento, eu acho que já é um ótimo começo em uma live de lançamento de tema, eles serem apresentados, assim, com ponta, circunstância, aplauso, e aplauso do público, e por isso eu dou, dou os pontos aí pro boi caprichoso. Achei uma iniciativa sensacional, acho uma iniciativa sensacional, o Adriano Aguiar tá com o nome do boi, ele tem todo o gabarito do mundo aí como compositor, um grande compositor da nação azul e branca, larga experiência pelos bois aí dos outros festivais do norte do Brasil, então, também considero um golaço, não conheço o trabalho dos outros, o boi poderia, inclusive, vai, vamos supor que haja ensaio, poderia colocar um ensaio, postar uns vídeos desses itens, mostrando o potencial que eles têm, que seria ótimo, seria mais um trabalho de valorização desses itens substitutos. E, por fim, arremato o meu comentário precisando muitíssimo fazer esse elogio, Denise Moreira, você é uma das mulheres mais bonitas que eu vi, meu Deus do céu, você é muito bonita, eu viraria hétero. Olá, rapaz, poucas pessoas geraram esse tipo de libido em tártaro, só sababoto, só sababoto, mas aí é covardia, mas aí é covardia, gerem todos nós, gerem todos nós, felizmente. Ô, seu Cássio, a gente tem um meme lá durante os reacts que o Vinícius, o torcedor do Garantido, ele aparece em momentos específicos para dizer que tal indumentária, indumentária X, é Roberto Reis, é do Roberto Reis, e, paz-me, a surpresa, Roberto Reis é do caprichoso, seu Cássio, então, quero que você comente essa vinda dos dois novos artistas, grandes artistas, Roberto Reis e Marialvo Brandão para o lado azul. Igor, antes de falar disso, deixa eu, enfim, concordar com o tártaro, né, sobre os itens substitutos, perfeita a análise, e é isso aí, cara, eles são substitutos dos titulares, então, não entendo isso de, ah, mas quando o titular sair não vai assumir, não, quando o titular sair vai ter que ter um processo normal, o substituto vai fazer parte, enfim, vamos aos artistas, gosto muito dos reforços, claro, principalmente por aquilo que o Cristiano comentou ano passado quando está falando no caso do bloco A, que o garantido fez uma reserva de mercado tirando todos os levantadores que estavam até então, né, para ele, o caprichoso agora faz o contrário, mas o caminho no sentido do bloco C, praticamente todos os artistas estão do lado azul, lembrando que o Azeias Bentes já tinha vindo após o festival 2019, voltando a casa aí do caprichoso. O que me preocupa, e agora para não dizer que caramba, o Cássio está realmente torcedoraça agora depois dos VIEC, está defendendo tudo, me preocupa, por quê? É a questão financeira, né, assim, a gente sabe que tem que valorizar todos os artistas, e aí, como é que vai ser para ter tanta gente assim, né, recebendo tudo direitinho, não só neste ano, 2021, 2022, o gender, né, teve extensão do mandato, a gente então, presume que seguiria com a equipe para 2023, e também pela quantidade de alegorias que virão para a arena em 2022, porque se houve um problema em 2019, lá atrás eu falei que não foi a questão do discurso, enfim, houve sim um problema, o problema é da megalomania, que a gente já até comentou, eu acho, em algum momento, por alto, mas que a gente, poxa, era muita alegoria, era muita ideia, era muito artista, ótimo, só que, como é que você dá conta de tanta coisa? Então, vindo mais dois grandes artistas, Roberto Reis, que faz alegorias de lenda, Marialvo, que faz de ritual, aí você fica assim, caramba, vai ficar módulo, por exemplo, para um Jareca Pantoja, que foi um cara que foi muito valorizado aí no ano de 2019, também durante a pandemia, Oseias voltou para fazer ritual, né, mas aí Marialvo chega para fazer ritual, então vão rebaixar o Algnis, rebaixar no mau sentido, porque, infelizmente, tem isso, que ritual, o pessoal considera uma alegoria de maior investimento, então o cara, digamos assim, promovido, aí o Algnis que fez um senhor ritual para mim, o melhor de 2019, que foi favorável à sentença, vai voltar a fazer lenda, figura típica, então assim, me preocupa, como vai ser essa gestão interna dessa equipe e a divisão de quem vai fazer o quê? Se fizerem duplas, que é o que eu já ouvi, esse papo, ótimo, mas também fica dúvida, será que, por exemplo, a linha estética de um Azeias Bentes combina com a linha estética de um Marialvo Grandão? Se não, como vai fazer essa dupla? Então, eu tenho essa preocupação, né? Lembrando, só que de todo o quadro de 2019, salvo engano, dos artistas de alegoria, só saiu o Carivardo, então, quer dizer, chegaram três nomes, desde então, Azeias, o Roberto e o Marialvo. Agora, também tem expectativa, pode ser que o Roberto Reis venha só para fazer indumentário, não faça alegoria, aí também seria um grande reforço. Então, a gente precisa ainda ver como vão ser colocados esses nomes nas caixinhas para uma melhor avaliação. Mas eu tenho essa preocupação, assim, se eu não tenho preocupação quanto tema, eu tenho nesse aspecto. Muito bem, então, esse foi o Papo de Toada News. Se você ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem, tem o Papo de Toada News vermelho, comentando sobre as novidades do mundo vermelho que vão pipocar nos próximos dias. Então, muito obrigado pela sua audiência. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. 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 Obrigado.